Música Frumeza do lance Desculpa por semana passada não ter colocado o vídeo no ar, mas essa semana estou aqui com o vídeo e vou fazer esse vídeo para uma convocação quero convocar vocês que estejam a fim de trabalhar de graça igual o WhatsApp, vem cá, desaparece no vídeo esse aqui eu estou dando aula de edição porodizado, renegado do sketch e também estou gravando para ele que vai editar esse vídeo então vai servir aí para vários motivos desse vídeo como é que ele fala? disclaimer? disclaimer? eu não sei falar isso disclaimer? é disclaimer quando você vai falar para a galera alguma coisa é, não sei, não sei, bom, que seja é assim eu estou fazendo a convocação, eu estou com fome praticamente eu estou gerindo esse site sozinho e eu estou dando um foco muito grande para o podcast tanto que vocês podem ouvir depois do podcast de How a Merchant Warrior como aumentou a qualidade eu até cheguei a mócria assim que me conta como aumentou a qualidade do programa em si então estou com um esmero melhor na edição, sabe? estou tendo mais cuidado carinho e isso prejudica aqui o YouTube o vídeo porque vídeo leva tempo para editar e como vocês bem sabem eu sou editor de vídeo então meio que enche o saco imagina que você é um cozinheiro cozinha o dia inteiro no restaurante você chega em casa e não quer nem olhar para o fogão porque enche o saco, entendeu? mais ou menos a minha situação em vídeo eu tenho esse cuidado com o podcast porque eu não edito áudio tudo bem, eu trabalho com áudio mas eu não chego a editar profundamente o áudio então meio que é relaxante editar um podcast assim, eu curto já o vídeo é um pouco mais complicado porque porra, eu já estou fazendo o que eu faço o dia inteiro sabe? cliente e pessoas me cobrando e porra, eu vou me cobrar também editando vídeo então isso é um pouco complicado então assim como eu estou ensinando para o Isaac fazer os vídeos dele eu também quero começar a pegar pessoas que estejam afim de fazer e ensinar essas pessoas a fazer vídeo e a gente está aqui porque eu estou com fome então meio que eu vou ensinar eu vou dar aula para vocês se vocês querem editar bem aula de montagem, edição, pós-produção, after effects que todo mundo fala do, olha, after effects vocês vão ver que não é tão difícil assim e vocês farão parte do Tô Com Fome participando dos podcasts só que óbvio que tudo isso tem que ser conversado então porra, comentem, mandem e-mail vamos trocar contato então se vocês querem fazer parte aqui do time do Tô Com Fome participar dos podcasts gravar vídeos editar os vídeos editar o vlog montar o gameplay eu tenho equipamentos na verdade eu só preciso da pessoa afim que se a pessoa for de São Paulo até melhor se não for a gente dá um jeito existe vários, o e-transfer da vida que a gente consegue mandar arquivos mas que participe mesmo e tenha um engajamento tenha principalmente a palavra de cumprir o que está falando então se você se propõe a editar um videozinho por semana um videozinho por semana vai tomar o que? um período do seu dia uma tarde, uma noite talvez quando você esteja começando um pouco mais mas depois que você pega o jeito é isso mesmo pois é isso e eu também não posso deixar de falar que em relação ao podcast toda semana a gente está dando um prêmio para quem comenta ou manda e-mail no podcast quarta-feira agora eu já vou anunciar o primeiro prêmio e o primeiro vencedor desse prêmio e todos os programas vai ter um prêmio para quem melhor comentário e melhor e-mail tanto faz então vai ser um prêmio que eu vou escolher dentre as coisas mais pertinentes que foram ditas vai ganhar um prêmio não vai precisar gastar nada a gente envia tudo de graça e felicidade de naturação já estou me adiantando já estou enrolando estou enrolando e é isso aí galera estou ficando por aqui comentem, mandem e-mail curta aí faz tudo o que vocês já sabem fazer larga o joia beleza? e é isso aí abraço tchau 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 tchau